Se depender do PT e de mim, a aliança vai continuar em nome do palanque nacional. A conversa que tivemos foi uma conversa de três dirigentes partidários que indicamos que nós não podemos brigar com o Ceará. Há alguma posição de aula? O PTB Nacional, por exemplo, estaria impondo ao PT uma candidatura, por exemplo, do senador Emílio, se tem um Ceará. O PT, aliás, o PMDB não está impondo nada, nem o PSB, nem o governador Cipi, como ele é um PT. Nós somos aliados e vamos discutir. Foi isso que nós conversamos em Brasília. Nós vamos, após o pé de PT, eleição interna, nós vamos anunciar que vamos estar juntos na vice-presidenta do mercado. Quem será o candidato a governador? São legítimas as postulações. É legítima a postar. Eu acho que sim, em nome do palanque da Dilma, pode abrir sim. Já parte com essa referência. Nós não abrimos mão é da candidatura ao Senado, mas podemos abrir mão. Então é legítima a candidatura do vice-governador do Luiz Filho, a candidatura do Luiz Filho e outros candidatos que estão surgindo aí no tabuleiro. Mas nós vamos discutir na hora certa, não precisa de estresse. A gente sempre busca o melhor processo eleitoral. Já fizemos isso em 2006, em 2008, em 2010. Deu um curto-circuito em 2012, em Fortaleza, mas fizemos aliança aqui mesmo. Então nós fizemos aliança aqui. Só lá, para não contaminar a aliança do Estado, evidentemente que tem uma produção uma opinião divergente, que nós respeitamos. Agora, o partido tem que ter maturidade para indicar com clareza que a nova direção vai trabalhar pela manutenção da aliança. Quem será o candidato a governador? Eu acho que isso é mais para frente. Não precisa botar o cara na frente dos boias. Bom, certamente esse nome não vai sair agora esse ano e com certeza vai até os 45 do segundo tempo. No próximo ano não vai para a prorrogação, porque ali não permite. dia 30 ele já não tem que ficar com as candidaturas definidas. Mas já pode-se desenhar o perfil do nome que virá a ser o candidato do grupo que permanece em tão lido? Eu acho que não dá mais. Tem algumas qualidades, unificar a base, ter o apoio do governador. São qualidades que estão tendo uma disputa dessa. Não pode irmos com a disputa que não tiver. A base vem consolidada, tem que chamar todo mundo para conversar, tem que dialogar, tem que ver quem tiver as melhores condições para decidir a disputa, analisar quem são os adversários. O que eu defendo é que, em qualquer hipótese, o governador Cid Bons, o Emílio, o Alívio e o Belenóide, o Pernambuco, precisamos estar junto, o bem do Brasil e do Ceará. Qualquer arrumamento pode comprometer o projeto inicial de 2006 aqui no Ceará. O PSP Nacional tem a pretensão de lançar, e outro dia o senador Pimentel já nos dizia que o PT já trabalha com essa possibilidade da candidatura do Eduardo Campos pelo PSB, o governador está no PSB, mas até aqui tem dado todos os sinais de que, mesmo que o seu partido tenha candidato, até por conta dos compromissos, deverá votar na presidenta Dilma. Nessa reunião dessa semana, o governador falou alguma coisa em relação a essa situação. Reafirmou o desejo de votar na Dilma, de apoiar a Dilma. Como resolver isso? É claro que ele vai discutir isso com o PSB nacionalmente, não há uma indicação, qual o desfecho de vista do prazo de final de setembro para 5 de outubro. Então, nós vamos aguardar isso aí. Tanto o governador como o Eurício reafirmaram o desejo de a Dilma, sei lá, com a Dilma. E nós estamos trabalhando com essa variável. Ela é concreta, ela é real, porque nós precisamos de um palanque forte para a Dilma aqui no Ceará. Então, essa coisa será costurada nacionalmente com o PMDB. Se o Eduardo Campos for candidato, nós não podemos enxotá-lo, deixe que ele faça uma opção. Nós temos base em governo, economia funcionando bem, as condições concretas para disputas são favoráveis ao que tem a presidenta Dilma. Portanto, se o Eduardo quiser com o Pemuloso, com essa candidata, é ele que tem que se explicar perante o Brasil porque, de hora para outra, ele resolveu se aliar ao PSB. Fica muito mal para o partido que aliaram. Nós, de hora para outro, fazemos essa impulsão pelo PSB. Portanto, eu acho que ele é que tem que fazer a opção do cumprimento do PT e com a Dilma. Não é nós do PT. Não dou com certa ainda em qualquer recurso. Vamos trabalhar, vamos ter juízo aí na condição pública para agregar o máximo de força para a reeleição da Dilma. Os militares que participaram dessa plenária aqui, então, defenderam essa indicação do nome do deputado Guimarães para disputa majoritária como o nome para o Senado, dentro dessa aliança. O senhor já está se preparando para isso? Nós temos que estar preparados para qualquer hipótese, para ser candidato novamente à deputada federal, para continuar o nosso mandato, trabalhando muito pelo Brasil, pelo Ceará, como estou fazendo atualmente, na agenda corrida, em defesa do governo da presidenta Dilma. E, ao mesmo tempo, se tiver que ser, será. Não precisa pressa nisso. É claro que, quando o PT discute que estará presente na chapa majoritária, não dá para discutir sem os militantes colocaram o meu nome, pelo trabalho, pela referência que somos, pelo que nós estamos fazendo no Brasil.